Fala galera, beleza? O World aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo, é porque a parte 2 dessa série bateu a meta de likes. Muito obrigado a todos pelo apoio, fico feliz que gostaram. E como prometido, cá estamos com a parte 3. E dessa vez eu irei mostrar todas as facas, adagas, enfim, todas as lâminas pequenas. Então, sem mais enrolação, bora! As adagas são as armas dos medrosos. Ou, pelo menos é o que se diz. Ela tem como características armas duplas. Possui força e área baixa e uma velocidade mediana. O legal é que o nosso personagem segura cada uma de um lado. Assim como eu havia falado na parte 2, alguns inimigos usam algumas armas usadas pelo nosso personagem. Nesse caso, as adagas são usadas pela versão mais fraca dos zumbis blindados. Ao atacar, ela solta um feixe de luz roxo. Ela possui 3 variantes exclusivas. A primeira delas é a Presas da Geada. Estas veneradas adagas gêmeas das montanhas do norte são conhecidas por transformar seus inimigos em gelo sólido. Bom, itens exclusivos são versões melhoradas de sua variante comum. Elas têm um dano maior e, na maioria das vezes, têm os mesmos stats, porém, elas vêm com encantamento enlutido. E, nesse caso, ela vem com encantamento que desacelera criaturas ao acertar. E, visualmente, são bem parecidas com a sua versão comum, porém, com cores diferenciadas. Inclusive, a sua lâmina parece ser feita de gelo. E, além de possuir um som único, como todas as armas do jogo, ao atacar, ela solta um feixe de luz azul. As próximas da nossa lista são as Adagas da Lua. Estas lâminas curvadas brilham como a lua crescente em uma noite escura. Ela vem embutida com encantamento que, ao atacar, tem chance de causar dano crítico, de acordo com a quantidade de almas que você tem. Além disso, você recebe duas almas ao derrotar uma criatura. Visualmente, ela é diferente das outras duas e tem um cabo dourado. Ao atacar, ela solta um feixe de luz branco. E a próxima e última variante são as Adagas Tosadoras. Até os fazendeiros mais novatos conseguem empunhar essas Adagas Tosadoras e obter resultados incríveis. O design delas são bem diferentes das outras versões e ela vem embutida com encantamento Rodopiando, no qual, no último ataque, cria uma onda ao redor do personagem, atacando os inimigos em volta. Ela solta um feixe de luz amarelo e todas as Adagas têm seis ataques no total. Todos frontais que causam o mesmo dano e são contínuo, ou seja, não tem uma pausa entre eles. E aí está a comparação de todas elas. Você pode estar encontrando todas as versões nas fases Pântano Encharcado ou na missão secreta Caverna Encharcado. Seguindo a nossa lista, temos a Faca da Alma. Uma faca cerimonial que usa energia mágica para conter a ira das almas no interior de sua lâmina. Ela tem como característica estocada. Como stats, ela tem uma força extremamente alta, uma velocidade extremamente baixa e uma baixa área. Ela também coleta uma alma por criatura derrotada. Engraçado que mesmo sendo uma faca, o nosso personagem é segura com as duas mãos. A sua lâmina também faz várias curvas e ela solta um feixe de luz azul-violeta. Bem maneiro. Ela possui duas variantes exclusivas e a primeira delas é a Faca Eterna. Uma alma perturbadora rodeia esta faca, como se ela existisse desde sempre e fosse perdurar além de todos nós. Ela vem com o encantamento no qual ao derrotar uma criatura, há chance da mesma soltar diversas almas. Além disso, ela também coleta duas almas por criatura. Ela se assemelha bastante a sua versão comum, porém as suas curvas são opostas e ela tem uma lâmina roxa. E ela solta dois feixes de luz, sendo um violeta e o outro preto. E por fim, temos o buscador da verdade. O guardião da fortaleza de alto bloco mantinha esta lâmina desagradável ao seu lado durante os interrogatórios. Ela vem com o encantamento que causa mais dano em criaturas feridas. E uma coisa que chama a atenção é a sua lâmina, que foge um pouco do padrão desse vídeo. E detalhe, não é porque ela é maior que as outras duas versões, que a sua área aumenta. Ela também solta um feixe de luz violeta, porém este brilha. Todas as versões possuem um único ataque, que é um empurrão frontal. E aí está a comparação delas. As três podem serem coletadas nas fases Pântana Encharcado ou Templo do Deserto. As próximas da lista são as foices. Uma arma cerimonial que vem da mesma região do Templo do Deserto. Assim como as adagas, ela tem como característica armas duplas. E isso me deixou um pouco confuso, já que até então nenhuma outra categoria se repete. Enfim, elas são mini foices que pra mim se assemelham mais a um gancho. Ela tem seis ataques no total, sendo os quatro primeiros frontais, que causam o mesmo dano. E dois em áreas, sendo que o segundo tem um dano maior. Ela possui duas variantes exclusivas e a primeira delas é a... Última Risada. Gargalhadas estranhas e distorcidas parecem ser sussurradas dessas foices de aparência ameaçadora. Ela vem embutida com o encantamento que, ao derrotar uma criatura, tem chance dela dropar esmeraldas. Apesar de serem parecidas com a sua versão comum, o ferro foi substituído por prata e ouro. Além dela ter uma ponta na parte arredondada, as cores de cada uma são invertidas. Ela emite dois feixes de luz ao atacar, obviamente, um prateado e o outro dourado. Agora, vamos para a última versão. As lâminas dupla da Mordida do Pesadelo pingam um veneno mortal, que continua potente depois de todos esses anos. Ela vem embutida com o encantamento que, ao atacar uma criatura, tem chance de criar nuvens de veneno. Bom, e ela é bem diferente. Lembrando mais uma foice do que as outras duas versões. E ela tem uma animação também que fica pingando veneno de sua lâmina. Bem legal. Ao atacar, ela solta um feixe de luz verde claro. E aí está a comparação das três. E se você gostou dela, você pode estar encontrando-as na fase Faço de Abóboras e na missão secreta Refúgio do Arce. Continuando com a lista, temos a Faca da Tempestade. Esta faca corta os inimigos como o vento forte que sopra entre as montanhas. Possui uma força e velocidade abaixo da média e uma área extremamente baixa. E eu que pensava que a âncora era a única arma, corpo a corpo, que tinha um encantamento em sua versão comum. Pois é. Ela também tem e, nesse caso, você ganha velocidade ao derrotar uma criatura. Ao atacar, ela solta um feixe de luz verde e água. E a mesma possui duas variantes exclusivas. A primeira delas é... A Faca da Tempestade Resoluta. Passada de geração em geração por nômades que vagam pelas montanhas, esta faca tem sido usada em inúmeras batalhas. Ela possui um encantamento extra que causa mais danos em criaturas feridas. Ela tem o mesmo formato do anterior, só que o seu cabo tem uma parte dourada e na sua lâmina tem essas partes que parecem ser diamantes. Não sei. Ela também solta um feixe de luz verde e água. E, por fim, a Faca da Ventania Fria. Fabricada a partir de um gelo que nunca derrete no topo da montanha, esta faca sempre é gélida ao toque. Ela vem, obviamente, com o encantamento que, ao atacar, desacelera criaturas. E uma coisa engraçada é que parece que esta versão é uma versão exclusiva da anterior. Agora o seu cabo é todo dourado e sua lâmina ser totalmente feita desse material verde-água. Eu acho que é diamante. Ela também solta um feixe de luz amarelo, que por sinal é muito grande. E todas elas tem três ataques no total, sendo que o primeiro é um ataque frontal e os outros dois em área. Só que o último tem um dano maior. E aí está a comparação delas. As três são itens da DLC paga chamada Picos Uivantes e todas estão presentes na fase Picos Ventosos e Muralha Colossal. Seguindo a lista temos A Lâmina Coral corta os inimigos com uma precisão mordaz. Como característica, ela tem os cortes rápidos. Possui uma força e áreas extremamente baixas e uma velocidade abaixo da média. Ela solta um feixe de luz rosa, igual a cor da sua lâmina. Ela tem três ataques. Dois em áreas, sendo que o primeiro é o mais fraco. E por fim, um ataque frontal, que é o mais forte dos três. Ela possui apenas uma variante exclusiva, que é o ataque de esponja. Esta lâmina pode parecer incolor e morta, mas absorve energia em combate e a espelhe por meio de uma poderosa explosão. E finalmente, temos uma variante exclusiva que adiciona uma nova característica, que nesse caso, devolve o dano recebido durante o combo de ataque. E se você é uma pessoa atenciosa, devem ter percebido que os stats dela mudaram. O pouco da velocidade que ela perdeu foi dividido entre força e área. E ao atacar, ela solta um feixe de luz poxa. E aí está a comparação de ambas. Elas são da DLC paga, chamada As Profundezas Ocultas. E você pode estar pegando ambas. Obviamente, na fase Ascensão dos Corais. E na missão secreta, Ravina Radiante. E partindo para a reta final, temos as armas da última DLC paga do jogo, chamada Vazia Ecoante. E a primeira delas é a Traidora. A lâmina preferida entre os ladrões e assassinos. A Traidora é o item obrigatório para qualquer bando. E temos outra arma comum corpo a corpo, com encantamento embutido. E nesse caso, ela dá dano extra em inimigos que não estão atacando diretamente o jogador. Ela possui uma força quase mediana, uma velocidade baixa e uma área mais baixa ainda. Ela é uma das poucas armas que ao olhar você pensa, caraca, eu jurava que era exclusiva. Deve ser mais por causa das suas cores, que são bem diferentes. E o nosso personagem segura ela com a lâmina virada para baixo. Ao atacar, ela solta um feixe de luz roxo. Ela tem apenas uma variante exclusiva, então vamos para ela. A Atacante Veloz Uma lâmina para aqueles que sabem que o caminho mais seguro para a vitória é atacar sem ser visto. Agora, ela ganha mais encantamentos que se chama Eco. E ele faz com que um dos ataques se repita. Bom, eu acho que essa é uma das poucas exclusivas em que eu prefiro o design da sua versão comum. Inclusive, eu acho que a Mojang pode ter se confundido na hora de definir cada outra. Ela também solta um feixe de luz da cor roxa e ambas tem 3 ataques no total, sendo os dois primeiros em área que causam o mesmo dano e o último um ataque frontal que é o mais forte. E aí está a comparação delas para vocês verem. E a única fase que ambas são dropadas é nas Terras Selvagens do End. E finalmente chegamos nas últimas da nossa lista, começando por elas. As Lâminas Tocadas Pelo Vazio Estas lâminas estão infundidas com um propósito perturbador depois de incontáveis eras confinadas no End. Ela vem mutida com o encantamento que aciona o multiplicador de dano na criatura acertada. Ela tem uma força quase mediana, velocidade e áreas baixas. Em questão de aparência, ela tem um espaço vazio no centro e eu curto bastante a ideia de uma lâmina em cada mão. Ela tem 4 ataques no total, sendo que os 3 primeiros são frontais que causam o mesmo dano e o último um ataque giratório que é o mais forte. E então, vamos para a sua única variante exclusiva, que é a última da nossa lista. O começo e o fim. Põe mal galera, eu me recuso a ler desse jeito que está escrito. Porjadas por sobreviventes em expedições condenadas ao End, essas lâminas gêmeas carregam segredos obscuros. Ela adiciona o encantamento sanguessuga que ao derrotar uma criatura, você recebe parte da vida dela. O seu design muda um pouco, não é só as cores, mas o seu centro também. Ela solta um feixe de luz roxo, assim como a sua versão comum. E aí está a comparação das duas. A única fase que se pode obtê-las é na cidade quebrada. E eis que concluímos mais uma lista de armas, restando agora apenas mais uma categoria. E se vocês querem saber quais são as armas que estão faltando, é bem simples. É só curtir o vídeo. Assim que ele bater 100 likes, eu posto a última parte. Então é isso galera, muito obrigado a todos pela atenção. Tamo junto. Oi. Tchau. Tchau. Tchau.